Olá, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, como é que vocês estão? Eu tô de bonazinho, gente, porque não deu pra pentear o meu cabelo, tá? E outra coisa, vai tá muito barulho lá fora por conta que tá de dia, mas faz um esforço pra me escutar. Eu estava morrendo de saudade de conversar aqui com vocês. Dessa vez eu voltei, acho que foi o tempo que eu fiquei mais longe daqui, por conta que tá acontecendo tanta coisa, que ultimamente eu tô considerando que eu tô passando a fase mais difícil aqui em Portugal. Se você não me acompanha no Instagram, talvez você não tá sabendo, mas meu marido teve um acidente de trabalho muito grave e desestabilizou tudo, tudo, o meu emocional, financeiramente, o emocional dele principalmente. Então, assim, tá um caos, essa é a verdade. Agora, pro fim do mês que a gente tá começando a respirar um pouco, a se sentir mais forte, sabe? Mas assim que aconteceu, foi um baque pra todo mundo. Enfim, vamos lá, né, pra eu contar pra vocês e bora pro vídeo. Eu ia chamar ele pra gravar esse vídeo, na verdade ele vai gravar um vídeo comigo, mas é contando mesmo do acidente, o que aconteceu, o que você deve fazer quando isso acontecer, mas falando o que aconteceu e compartilhando com vocês, porque infelizmente isso que eu vou falar agora é mais comum do que eu imaginei aqui em Portugal. O meu marido, ele teve um acidente de trabalho, ele amputou a metade do dedo, e desde então, assim, foi um susto enorme. Não é todos os dias que isso acontece, não é todos os dias que você, né, tá preparado pra lidar com isso, claro que não. E fora a dor, né, o trauma e tudo que tá acontecendo consequência desse acidente, ele tava trabalhando. Ele vai falar com mais detalhes depois, eu vou só resumir. Ele trabalha em uma fábrica e numa dessas máquinas de prensar, mesmo com a luva, com a proteção, o dedo dele ficou, ele puxou e ficou metade do dedo. Quando ele tirou a luva, já não tinha o dedo ali, né, tava dentro da luva, tanto que caiu no chão, né, que eles tiraram. E correu pro hospital, teve que, o osso que ficou pra fora teve que diminuir pra conseguir fechar o dedo, e desde então ele tá afastado da empresa, ele tá afastado do futebol. Pra quem não sabe, meu marido, ele joga futebol aqui, e ele conseguiu trabalhar durante o dia nessa empresa pelo futebol, porque o futebol é apenas duas horas de treino à noite, então durante o dia ele queria fazer alguma coisa, e aí o futebol, né, quando a gente veio pra Águida, quando ele jogava em Águida, conseguiu nessa empresa. É um trabalho tranquilo, mas que mexe com máquinas, e muitas das vezes máquinas antigas, né, que tem ali uma dificuldade mais pra trabalhar. Então você, é o que eu falo, todo mundo tá correndo esse risco, e depois que isso aconteceu, eu vi como que isso é comum em Portugal. Quantas pessoas que já sofrem esse tipo de acidente, quantas pessoas que não tem dois dedos, um dedo, quantas pessoas que já machucou a mão, que já perdeu o movimento, que já cortou, que já prejudicou o nervo, isso é mais que comum. Mas o que me assusta um pouco é a normalidade que eles tratam isso, porque não devia, sabe, ser tratado como algo tão normal, né, você ficar tão prejudicado assim, e isso ser levado de uma forma normal. Mas tudo bem. E a partir dali, a gente não tava esperando, óbvio, foi um susto grande. A dor que ele sentiu até pouco tempo era absurda, né, já tem um tempo, por agora, que ele, graças a Deus, diminuiu a dor. Graças a Deus, mas nos primeiros dias ali, a primeira semana foi assustadora. Ele não dormia, ele virou a noite acordado de tanta dor que ele sentia. teve que voltar no hospital algumas vezes pra aumentar a medicação. Ele tava tomando remédio tão forte que nem com receita o hospital quis vender, que era como se fosse tipo uma... Não pode falar isso aqui. Então, de tão forte que era, sabe, ele ficava bem dopado ali. E, enfim, foi isso. É o que eu falo pra vocês. Quando você vem pra Portugal, você nunca vai imaginar que você vai passar por uma situação dessa. A gente nunca espera o pior. E não que você tenha que viver esperando isso acontecer, mas você tem que ter a consciência que alguma coisa pode sair do eixo. Algum imprevisto pode acontecer. E quando acontece, se você não tiver uma reserva, se você não tiver pra onde correr, se você não tiver ali um dinheirinho guardado, você precisa ir embora, sabe? Eu falo pra vocês, o gasto que a gente tá tendo é surreal. Ele tem seguro, a empresa, toda empresa aqui tem seguro. Então, tudo tá sendo feito pelo seguro. Mas o seguro, ele não paga nada de imediato. Você precisa ter dinheiro, pagar, e depois que eles vão te pagar. Então, pra toda medicação, pra toda condução, pra tudo você tem que pagar, pra depois o seguro te restituir, entende? Então, se você não tem ali um dinheiro, você tá ferrado. Essa é a verdade. Não sei nem como que é feito nessa situação, o que o seguro faz nesse caso. E é muito dinheiro envolvido. Pra você ter uma noção, ele só pode consultar através de um médico do seguro. E o médico que tem pra tratar, né, dessa amputação dele é lá em Porto. A gente mora a 80 quilômetros de Porto. Então, ele tá indo duas vezes na semana, uma ou duas vezes na semana, depende da situação, pra Porto. Então, tipo assim, vocês não têm ideia do gasto, entendeu? Com pedágio, com condução, com tudo. Então, realmente, se a gente não tivesse uma reserva, a gente não sei o que ia acontecer. Então, isso desestabilizou muito. E não tinha como eu voltar pro canal sem contar o que aconteceu. Fingir que nada, né? Porque não tem como. Acho que a partir de hoje, nada vai ser a mesma coisa depois desse acidente. Ele vai ter que aprender a lidar, né, com isso, com essa falta. Aprender a fazer fisioterapia, a voltar pro dia a dia, quando o dedo ficar exposto, a olhar aquilo e se sentir confortável. Então, mexe também, muito psicologicamente com a pessoa. E isso foi um susto muito grande pra mim. É ter que segurar ali um pouco a barra, né? Principalmente emocionalmente, tudo. E é isso, gente. É o que eu falo pra vocês. Venham preparado pra tudo. Sabe? Aqui, às vezes, até uma dor de dente parece que é três vezes pior. Eu falo, quando a gente tá longe de casa, tudo acontece com mais intensidade. É isso que eu sinto. Uma situação que poderia ser simples, estando em casa, aqui é mais difícil. Parece que aqui é três vezes mais. Essa sensação que eu tenho, não sei se vocês têm essa sensação também. Mas, exemplo, ter uma dor de dente aqui, além de ser caro, aí você precisa faltar do trabalho, aquela falta não é remunerada, e mesmo com justificativa, e aí, às vezes, você não quer faltar, você fica sentindo aquela dor. Parece que quando a gente não tá na nossa casa, no nosso país, que a gente quer evitar ao máximo, que a gente quer dar um de homem de ferro. Então, tudo que acontece é mais difícil, tudo que acontece é com mais intensidade. Porque aqui a gente não pode vacilar, aqui a gente não pode faltar, aqui a gente tá vulnerável, sabe? O tempo inteiro. Então, é tudo muito assim, sabe? E nessas horas a gente questiona muito, muitas coisas, né? E eu fiquei muito revoltada, porque aqui eu não sinto que um trabalhador tem o valor e o direito que ele merece, sabe? Não mesmo. No Brasil a gente tá muito mais à frente disso. Se um acidente desse acontece no Brasil, é caso de indenização, é caso de justiça, é caso de muitas coisas, sabe? Aqui já não. Aqui é normal, é comum. Sim, pode ter direito à indenização e tudo, mas, sabe? É normal, cara. A forma que eles tratam de tão normal, vocês não têm noção, eu não consigo nem expressar. Mas, é isso. A gente fica meio assim, né? Infelizmente, sabe? Eu posso falar do lugar que eu vivo hoje, que é Portugal. Aqui o trabalhador, você só é mais um, né? Você é totalmente descartável, você não pode adoecer, você não pode ter ali uma falha. Se tiver, você é substituído imediatamente. Aqui, realmente, você é tratado muito como objeto. Eu não vejo nenhum lugar que valoriza mesmo o trabalhador como ele devia. Sabe que dá todos os direitos que ele merece. E quando você vai recorrer a público, né? A segurança social, a benefício, ao direito, ao seguro-desemprego, é outra decepção, né? Você paga muito imposto, mal tem direito, o que tem é três vezes a menos do que você ganha, enfim. Então, assim, estejam prontos, tá? Pra tudo, pro que der e vier. Não deixem que nada desanime vocês. Por mais que desanima, por mais que, né, aquele susto da vontade de ir embora, disso, de aquilo, mantenha firme. Vai passar, tudo passa. E é isso. Estejam sempre preparados, principalmente financeiramente. Porque não só em Portugal. Tudo é dinheiro. No mundo inteiro. Tudo, gente. Tudo. Então, sempre estejam esperando algo. Sabe? Tenha ali sua reserva, porque uma hora ou outra você pode precisar. E pra quando você precisar, você não precisar passar sufoco, pedir alguém, ou ter que ir embora por isso. Ok? Agora eu vou gravar muitos vídeos pra vocês. Vou gravar, nem que seja meu dia a dia, vlogs. Eu espero muito que vocês gostem, estejam aqui comigo. O próximo vídeo, eu vou trazer o Gledson pra contar do acidente e falar tudo sobre o seguro, como que foi e o que que ele, né? Como que é feito nessa hora? Se ele vai ter algum benefício por isso? Se não? E como tá sendo pra ele? E, né? Talvez vocês também estejam nessa situação. Eu espero que não. Mas se tiver, a gente pode se ajudar. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.